E aí Ah Sofá tamanho Eu já fiz vídeo de massagem Alguém me abandona Me abandona Me abandona Me abandona Põe Não, desculpa Esse aqui é fubal, é Tem que ficar assim, tá? Certo Vai ficar de surpresa, vamos pegar de surpresa Certo Ficou nervoso É sério, tem nada mais de loucura O corpo fica muito mais desesperado O corpo fica muito mais desesperado Dá pra sentir energia chegando no corpo, sabe? Ok Chuu Quem? Será que rua sobra no sentido com as coisas? 9 10 12 13 14 15 15 16 15 16 18 16 18 Eu vou tomar férias. Eu vou tomar férias. Tá de boa O que você sentiu aqui na minha cabeça? Meu Deus, eu assusto Pode ser pra tirar, tá de boa Guys, obrigado por assistir Obrigado por tudo, ok? Beijo, manda beijo pra eles aí Beijos Tchau